Ai Mariana, já sei então. Eu vou comprar um pH-metro na internet que eu vi e vou lá medir no meu solo pra ver se o meu solo tá nessa faixa ideal aí entre 5,5 ou 6. O que você acha? Eu sempre recebo essa pergunta. Até dos meus alunos eles mandam pra mim Mariana, eu vou comprar um pH-metro aqui. E tem pH-metros que são caros, tá? Tem de 50, tem de 30, mas tem de 700, tem de 2 mil reais. Eu falo, não, esquece, vou te explicar por que que você não deve comprar um pH-metro de solo. Porque todo mundo vai achar, é óbvio, né? Já que tem que ser um pH ideal. Então, eu vou pegar um pH-metro, vou colocar lá no solo e ele vai me dar um valor. Se é 4,5, se é 5,5, se é 6,5, não é? Seria bom, né? Porém, essa leitura feita diretamente no solo não é sabido se existe uma correlação com essa análise que é feita no laboratório, que é uma análise padrão. Então, será que esse 4,5, 5,5, 6,5 feito por esse método é igual àquele 4,5, 5,5, 6,5 feito no laboratório? Onde tem o tempo de agitação, é colocado uma solução, tem o tempo que você precisa aguardar pra solução decantar, pra depois você ler no aparelho. Será que é a mesma? O mesmo resultado? São equivalentes, né? E outro problema, depois que você viu que o seu solo, vamos supor que esteja lá 4,5, o que você vai fazer com esse resultado? É isso que eu falo pra eles. O que você vai fazer a partir do momento que você sabe que o seu solo tá, o pH tá baixo? O que você vai fazer com essa informação? Né? Eu falo pra eles que não adianta saber, mesmo estando certo ou está errado, não adianta saber se você não sabe o que fazer com essa informação. Você vai saber calcular uma necessidade de calagem? Você vai saber calcular quanto que você tem que colocar de corretivo nesse solo? Provavelmente não. Então não adianta você comprar, gastar dinheiro com um equipamento desse daqui, se você não vai ter um resultado prático com isso.